A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e os fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito? Não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu porém vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Sensibilidade para as outras pessoas. Não são poucas as vezes em que o olhar, o gesto, uma palavra exagerada ou uma palavra a menos, nós suscitamos reações diferentes, muitas vezes pesadas nas outras pessoas. Nosso Senhor nos pede para apurar, sintonizar com Ele, nossos pensamentos, nossos gestos e nossas palavras. Chega ao ponto de dizer, se eu fico sabendo que alguém tem algo contra mim, devo deixar a minha oferta diante do altar, buscar primeiro reconciliar-me e então eu poderei apresentar a minha oferta. Palavras exigentes, sem dúvida, palavras que pedem posições claras de cada um de nós. Mas como chegar a isso? Senão com a força do Espírito Santo. É necessário pedir a Deus essa sensibilidade, pedir a Deus essa percepção do que é necessário para as outras pessoas, porque só com as nossas forças, com toda certeza, fraquejaremos. Que Nosso Senhor abra o nosso coração e nos dê a graça para experimentarmos dessa forma um relacionamento mais apurado, mais sincero, mais livre com as outras pessoas. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Obrigado.